RIA STUDIA 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 RIA 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 O que é que o problema com os problemas tem, e a gente vai se descer na área de saúde, não vai se descer mais. Em seguida, temos que fazer um grande apoio, a minha professora, ela está novas, que lhe está novas a grandeza, mas não se desceram novas, mas tem que fazer um grande universidade. mas a gente não tinha nada, mas nunca era, mas isso era um dos anos, mas a gente não tinha nada mais nada, não era isso, não era isso e a gente não tinha nada, não era isso, mas o regime rebel, o regime era reconhecido na liderança, era um motivo de serrita a política, não era, não era isso, eu não tinha nada, que eu ia apoiar com a ideia do que você faz com isso. Eu digo que é um grande reto, mas o que é um grande reto, é um grande reto. o que a gente não está fazendo isso. Essa é a tendência de sucesso, o que é o que você acha? O que você acha que é um problema? É um problema. Bom, eu vou falar sobre isso. 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 Eu não sei se não, mas não é, mas não é? Eu não sei se eu falar sobre isso. Eu não sei se eu falar sobre isso. O que é isso? O que é o problema de Sancho Kharot é um problema, e já me enviou a globalidade, ela também estávamos em ministros do debate sobre a minha cultura. Eu acho que o título de Sancho Kharot, é um jornalista, ele sempre está no nosso canal, como a televisão, o materialismo, que ela está no nosso canal. não se torne às vezes naXo. Essa é a casa e nos sentiu, nesses sons deles me gustando e nos senti生. Mas eu tenho nes uma resposta que eu queria de meu amigo, então, eu não entendi que foi em Nisbunberg, eu gostei de que você gostei. Ele vai gostei. Sim, é tudo bem. Ela é uma densa. Por que eu pensei que eu não estou dizendo que eu era interessante, ela não havia nenhum, mas não era um todo o povo. O povo era um primeiro naXo, ou eu assisti, eu fiz o jornalismo e eu fiz um bom dia, eu fiz um bom dia, e eu tinha feito uma camada, eu fiz um bom dia. Antes de nem entrar, eu fiz o jornalismo. Eu também fiz o jornalismo, nem fiz o jornalismo, a sociedade só é um bom dia, o jornalismo de laquimato a jornalismo, já fizemos um bom dia, o jornalismo tinha um dia, mas clique em torno de please, não era feliz, nos expressiam aqui. que o conhecimento é muito importante. A gente não sabe se que a gente não sabe. Mas a gente não sabe se que a gente não sabe. Mas a gente não sabe se que a gente não sabe. Eu acho que aqueles jornalistas estão falando sobre o segmento Brasil. No, vamos. Eu vou poder voltar pro edificador do tratamento do lugar. Em vez de falarmos o quão eles falam, será que quem está o número de pessoas. Vou poder falar com vocês. I'll be right back. Obrigado. 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 Escolar, em 2013, a primeira vez que o presidente foi criado por uma crítica de Samartiliano. A crítica de Arvira, foi criado. Ainda não se tornou a ideia, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro, não me lembro, mas eu não me lembro, e ela é uma história muito importante, como o que acontece, para a sua proposta, e o que aquilo é que fala, foi a questão do que eu saia. que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não posso dizer que é isso. Para isso, ele me Jamaçoe, é um pouco de que isso a gente faz. No entretanto, o Instituto de Escolar Machado, o Instituto de Escolar Inverador世al em torno, o Instituto de Escolar Machado, o Instituto de Escolar Másol, e a gente tem que precisar de um processo, não é? E aí, o que eu acho que estou falando com a palavra? Um, a gente não disse que a gente não fez um processo, mas ele nem era como um instituto. Mas, eu acho que o tema é o lexico-gágrafo, o lexico-grafo, a dialectologia, o que é, eu não tenho. E aí, o que é o que é que é? que os ainda não fossem com a unidade de ao redor, mas a gente não tinha o nome de um presidente, mas ele não tinha conhecido o governo do governo, mas ele gostou da minha repagar. Por isso que ele já me levou a minha filha para mim. Uma pergunta é a que. Por isso eu gostei de comentário, pela primeira vez, eu gostei de ter que ver a outra coisa do que O que eu acho que é o 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 que é? Não é que ele não se torne, mas ainda não se torne, mas também não se torne. Se torne, ele não se torne. Primeiro, vamos lá, não me? Você tem que ser vencido. Já está nas comunidades, já está no me, a nação de poder falar sobre isso, já está no me, a nação de poder falar na área, já está no me? Você não quer agora? Toda a gente vai na frente para a sua vida. Você tem que ser vencido. Você tem que ser vencido, não é? Foi um lugar que você gostou. É isso, você pode fazer isso. Eu gostei, por favor, quando você gostou, eu gostei, eu gostei. Eu gostei, mas eu gostei, mas eu gostei. Eu gostei, eu gostei, mas você gostei, O que é o que é o que é? o caso é um problema. Mas a gente tem que trabalhar em relação a program. Ficou o problema? Sim, por isso, a gente tem que dizer que é uma problema. É a problema que a gente tem que entender. Eles têm que dar a uma máquina de pédagogia de fazer o que eles têm um pedagogo. O que acontece, é o que você achou que é esse vídeo, que não é necessário, mas que eu falasse. Como você achou que eu estava novento, eu estava noite na roca. Eu pensei que o seu pensador não tinha sido um vencedor, Eu estou dizendo, senhor. Eu disse que estava no 해�ou porque a mulher saiu. Em discussão, não havia questionado. Então, he disse, eu disse, que eu estava no mesmo tempo. Eu acho que a nossa opção de reformas, com que eu não aprendi a universidade, não é isso, não é? Essa é a minha vida. Porém, esse é o que eu falo. Eu acho que essa parte do trabalho do curso de universidade do arquivo do curso de biologia em um grupo Foi a始ação que o time nas um estacionais, está aqui, de novo, uma nova reunião com os artigos e uma composição, uma nova reunião com ele. Depois da uma reunião com os artigos, uma coleção de sexo, a classifica na cultura das artigos 81, a universidade, para fazer um ser um isso, realizado analisées, matemática. Está aqui no curso de sexo, O que é que a gente conseguiu a minha vida, como se tornou a medir. Também continuamos a conversar. Eu não soube o que você está. Eu não sei, mas não é, eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Mas o que você quer dizer que é o que é a universidade. Mas o que você quer dizer, eu não soube. Mas você perguntou, eu não soube. não é o que era assim, porque era importante e o que era o que uma negativa era o que era mais importante, era que ela estava perdendo e ela estava perdendo o que era tão grande, mas ela estava perdendo a um problema, que ela estava perdendo a uma instituição que a gente não era tão grande. Não era tão grande, era uma forma que ela estava perdendo, mas ela ia ter um problema, E aí, o que você acha que é um problema? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí Eu então na hora de experimentar. A vinha e a gente não me inscreva. Não é assim? Não é assim? Eu to mesmo você, aí? Eu soube, eu o professor Daniel. Bom dia. Devo dizer que estou perguntando. Bem, eu acho que estou perguntando a mim. Você está, a sua pergunta que você disse, ele falou no idioma da gramática. É assim? A gente tem que falar com a gramática especializada, que é o comunista. Não é indorado. A gente tem que falar com a gramática especializada, que é o comunista. A gente tem que falar com a gramática especializada. Foi assim que o povo estava tentando, mas ele estava no final de acordo com os irmãos. E então, nós vamos ver com a equipe de ação da Câmara de Sãnã-Marcâre, que estava preparado com a república pela República do Submargã. O que é o que é o que é o que é o que é? e a gente não tem nada, mas não tem nada. Então, na primeira vez, a primeira vez, foi uma série de todos os anos, que o processo de desenvolvimento, foi uma série de todos os anos, e foi uma série de todos os anos, e a história de todo o mundo, e os anos 80, a gente vai terbuildos no random. Bom, não, mas eu não estou a raiz, mas a gente está a regular, mas a gente não está a regular. Não é a área da business, não está a gente. Você não está a regular? Mas a gente não está a regular, não é a regular? na minha vida, eu tô no entro de a rede de alimento, eu não sei se afetar, mas não sei se afetar, mas não sei se afetar, mas o que é a gente consegue fazer, sendo que não tem o livro, eu não sei se afetar. Então, por que eu não sei se afetar, 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 mas ele vai ficar um inglês, coisa assim, o que estava indo contra o que estava indo. Eu estava indo proibido sul da EUA, até que era isso, ela estava. Mas eu digo que ele estava indo ao ponto de se alimentar na cifrão. Não, sim. Eu estava indo para a arquitetura da guagua política, e foi para a conquista, e foi uma nova forma de ser construído à novas histórias de acompanhados a biblioteca da Bernardino, que você vai ver dentro da sua máquina de nível, ou não vai ter o que você vai ver dentro do que é. A compação é um grande, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, como você disse, eu falei que não era uma coisa que estava no meu lugar. Eu falei que não era o que eu estava. Eu falei que não era uma coisa, e fez o que ele não era para qualquer outro feito, eu deixei uma dasas muito bem de um site. Então o que foi que ele assistiu, ele te fez o nosso posto. Isso é claro que você não gostou de isso. A gente vai por você ver, sabe que você gostou, eu sei que você gostou, eu ligatura mais entre 30 dólares já. Você disse que ele estava chegando naquele dia geral, o governo de uma empresa, a verdadeira, a verdadeira da R Faculdade de Inigo. Uma coisa que eu disse para você, eu disse que fez o transportamento, eu só tive antes, mas como ela não tinha saúde, mas o que eu disse? Eu disse que ele não tinha sido um país com esse país. Mas você disse que você disse que ele estava quando ele era maior, não tinha uma forma de ser um país, mas ele era um país. O senhor vai ter uma equipe funcione. Um dia, seu objetivo foi a minha casa, mas eu estava a mão de para mim e eu era. Quando ele estava em um amigo, eu estava a minha casa, mas eu estava a minha casa em um dia. O meu objetivo é que estava em um dia, eu estava a minha casa e eu estava a casa, então eu estava muito bem, então eu estava a minha casa, então eu estava a minha casa, a partir do meio de�, ou não, a melhor situação de vida por dentro da área, e a gente fazendo cerca de 15 anos, mas ele vai trovar e a prova para acusas se designais. Ele diz que não é uma quinhosa. Mas não deve ter deопosso para mais a grandeza. Se está dizendo que ele não gostava de dizer que ele não ganhou, porque não ganhou, mas o tempo todo. Mas ele ganhou, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem. no que não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Mas, as pessoas, não conseguiu. Mas o que você conseguiu, esse grande aberto, não conseguiu. Ele foi o meu amigo. Cora-Sábcho, o Departamento, a empresa, antirracionária, a conhecidos com os nusos e nusosos, mas o tempo depois de voltar a vida, não há nenhum momento para o que a gente tinha que fazer isso. A gente vai interessar a cição, mas ela não vai na minha vida. Mas ela não vai nos fazer isso, mas ela não vai me dizer que a gente não vai fazer isso, mas nós não vamos fazer isso, mas ele vai fazer isso, mas nós não vamos fazer isso. Eu levo, porém, costumava a gente que estava no chão, mas não era um processo de cacolá, era um culo de cacolá, era uma camada com a carca do centro, não era um acúlido, mas não era do que me lembre, mas estava no século agora, quando estava no protesto e não era morto, mas que estava no cacolá, era um culo de cacolá, era um culo de cacolá com o cacolá. Não era tão difícil assim. Mas antes de ter que você se reuniando, Os professores de Cerviso Bonilla estão seguindo também. говорime, eles chegam em sa chilledão. Estamos dizendo que o Senhoropath, Paulo está chegando ao digno de Paz. Não é assim que ele está na cidadeいました. Então, nós deixamos de abrir aqui, e depois ele conversou no meucorro, e colocou a pela administração do estado de 6, e colocamos no processo de receboção do estado em 6. mas não é o que está falando. Não pode ser um bom, mas foi um bom, mas não é o negócio, que não é o que está. Não é que está no Brasil, mas não é. Não é, mas não é. Não é um bom, mas não é. Para tentar ganhar dinheiro, não é. Nós, pelo amor, a minha família não está indo para o departamento, não é um bom, não era para o que está acontecendo, não era para, não era para o que está. Não era para o que está, não era para. um grupo de turismo, um grande centro de la cidade, onde ele estava em um encontro de qualquer lugar, porque ele estava em um encontro para o centro de turismo, para não terávido a ser um grupo de turismo, para não terávido a ser um grupo de turismo. Ele estava em uma cidade a cidade. A arquiteto da Udinar não era a sua área, não era o que a gente tinha em um encontro de turismo. Para um momento no vale o quê na palanca... O que é que foi? Sim, em sâmbço. Em pequeno, um dia com a sua voz. Incessante o que eu saiba com a sua voz. E era o que eu respondi no tempo, mas o que usava épaio. Então, sango. Eu acho que é muito importante. A gente não conseguiu atingir a literatura, literatura, e gramática. Ainda isso, nessa época a gente não conseguiu atingir a literatura sobre o tema. para que possamos fazer o trabalho. Por isso que eles falaram, mas quando eles falaram, e não falaram que eles falaram isso de novo. Ainda isso, quando eles falaram, eles falaram a metodologia, pedagogia, psíquologias, eles falaram tudo bem, e eles falaram o que eles falaram. e depois depois, quando o senhor sempre estava ouvindo, ele estava trabalhando com uma escola, porque ele estava trabalhando com uma classe, ele estava trabalhando com uma classe, mas ele estava trabalhando com um da classe. Então, isso daqui era um concurso. Estou a convicção com a concurs, com que a gente se achar com o negócio, e nos seus interesses, ele não estava ouvindo. Ou então, não é que eu gostei. Eu gostaria de dizer que você gostaria de dizer que você gostaria de dizer que você gostaria. Nós nos chamamos de Gênesis. Ele nos dizemos que o negócio é que é para o que ele está. Ele está no meu palo. Ele está no meu palo. Ele está no meu palo. Nós temos que ver. No meu palo, porque nós falamos de Gogo, mas ele tem que a gente está como um homem. Ele tem que estar aqui no meu palo. E então ele está no meu palo. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, e não tem que fazer isso. Eu não tenho que falar isso, porque eu não sei que a gramática, que eu não sei a gramática, mas eu sei que eu falo. Nós, nos comentários, eu falo, mas eu falo e falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. E não tinha a gente que não tinha nada, mas não tinha nada. Os guarda do marzinho são muito bonita, mas não tinha nada, mas não tinha nada. Ainda não tinha nada, alquanto é um grande. Ainda não tinha nada, ele tinha nada, mas não tinha nada, mas não tinha nada. Eu não tenho que ver que o senhor não tem o autor, mas ele não tem que ver, mas você não tem que ver o senhor. E eu não tenho que ver que não é o autor da minha casa. Não tem que ver, eu não tenho que ver. É bom, não tem que ver. Agora eu tenho um descanso para que o senhor não fosse um dia, porque eu não tinha que ver, mas não tinha que ver, mas não tinha que ver, mas não tinha que ver com o que foi. Mas não tinha que ver com nada, não tinha que ver, mas não tinha que ver com a ministro, mas era uma carta de justiça, E a pessoa que não era assim, que era um documento, era o cartucho, o cartucho era, que era o cartucho. Ele era um documento, e o marido era um deslizador, não era assim. Mas ele era o ministro, porque era que era útil, mas as pessoas que não eram humildes. Mas o cartucho era um deslizador, então era uma prerrogativa, mas era uma prerrogativa 2,5. Então, é que você quer dizer isso? Pai, vamos. Pai, pai. Pai, eu não sei. da minha vida é muito feliz. Mas eu estava em isso, sendo que eu estava aqui antes. Eu estava aqui no momento. Eu estava aqui em Espelha, eu estava aqui no rio. E esse foi o crime de estar aqui no Brasil. Eu estava em casa na casa por dentro da história. Não falei do momento, mas como o que eu estava vivendo. com a história de sermos, não se tornou a história. Nós, como se tornamos, nos tornamos com uma criatura e nos tornamos com uma história para fazer a vida. O que foi um dia que nós Então, eu não me lembro, mas eu não me lembro. 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 E esse é o momento em Qura, em que a gente conhece o quê? Mas eu acho que o seguinte... Eu não me lembro de fazer a palavra de Qura, de Luz, e a oportunidade do que para quem não conhece o sucesso, Enfim a ideia das teorias da pessoa se convocou ao seu coração, onde a pessoa se torna Šoblúr, O seu coração é próprio. Ainda a culpa, que não sabe, porque ela não sabe que o que ela é uma questão de você. Quem é a pessoa, esse é o seu coração, ele não sabe, não sabe a gente, como um a pessoa. Essa é a ideia que ela estava no nosso futuro, Eu acho que é um bom para o que é que eu acho que é uma história de um processo em todos os motivos que eu vou dizer que eu vou falar um bom dia. O que eu acho que é um bom dia para o que eu vou falar um bom dia, que eu vou falar um bom dia. são indignantes que fossem certos. Então, a gente diz que eles vão ver em relação. Quer dizer, eles vão ver como guests которые, não quer dizer, eles vão ver no se dar conta. Não, não? Então, eles vão ver que as pessoas que possam ir embora. Mas, quando eles vão ver o assunto, isso é a informação, não deve ser que a informação não sei. Os 15.10s foram3000. Nós falamos com o seu senhor, então nós falamos com o senhor. Obrigado, meu nome é todo, senhor. Muito obrigado. Deixe-me falar sobre isso com um que eu falei. O senhor falou que, pelo menos, um dia mais bom, agora eu não vou falar com o presidente da esquerda. Uma mulher que era um aliança, era muito ampliada. Por que eu não sabia o que era mais什么. A qualquer coisa teica a ver, tem que Dr. Gregor. You faz isso aqui e o senhor quer ter tido na esquerda e se vê, olha com o senhor. Eu gostei. Eu gostei. E aí, o que eu gostaria de fazer, eu gostaria que eu gostaria de fazer isso. Eu tenho um trabalho no meu trabalho, eu tenho um trabalho no meu trabalho, Foi totalmente, eu acho que é o cara que você vê! É a ver. Ele é um homem confuso já que você vê um homem que há um homem, mas o homem que quer Pandora, que isso é um homem que vem assim. Ele deve ser uma mãe de vizinho que houvessemos. Ele não sabe como aquilo que se avessou assim assim. Mas não é que você vê. Agora é que nós dois ter feito o governo para agradecer à diretor de Luz, agora é que eu não acredito. Não soube a comunicação para todos os que eu tive aqui no domino, mas o que eu vi? Onde não era o que era, não era a menor de edição, ainda era a menor de edição. O primeiro era era tivéssemos, eu não era tivéssemos, nem era tivéssemos, mas eu tinha sido tivéssemos, a qual era o que era o que era o que era. Tanto que era uma coisa, o que era era um bom, o que era o que era um bom, A gente vai estudar um profondimento, um professor sobre isso a ensuador. Estou estudando um profundo. Esse é o nervoso. Ele sabe que é um profundo. Não é um profundo de nos motivos, mas não pode me manter. Você ainda sabe que tem o outro caminho. Decido o que está estudando o ensino, um professor Filipe, mas, você está um professor Zohanian, o que ele falou, ele ficou com muito bom e eu não vou jogar. Ele ficou com isso, para começar. Ele ficou com os primeiros de Marisajiro. Ele ficou com um centro para a minha vida. Ele ficou com a literatura em meio ambiente, ele não era como ela, mas não era como ele. Ele não era como ela, ele não era como ela. Ele não era como ele. Ele era como ele masuador, ele era como uma mulher em relação a uma história como o mundo. O mundo dizia, quando ele dizia, o mundo dizia, mas é o mundo dizia, quando o mundo dizia, o mundo dizia, mas o mundo dizia, O que é maravilhoso, venho no olho. O dinheiro da minha irmã, já era um grande que eu queria. É que a gente se levantou para a vida. Enquanto, ela estava na minha vida. Agora, também ele ia se abrir... Não da minha irmã, você não sabe. Mas, você está elevando a gravuração também. Você vai lá pois eu informando que é uma equipe que é uma refeição original. Mas estou na minha nossa realidade. o que você disse que era a primeira vez que você falou que era mais melhorar, mas você disse que era você não tinha de vermelho, mas eu não tinha de vermelho, mas eu não tinha de vermelho, mas eu não tinha de vermelho, O que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí? mas com os seus amigos, e os seus amigos, e os seus amigos não se sentem. O que você disse, que é o que você disse? É o que você disse? É o que você disse, que é um bom trabalho. A minha vida, eu disse, que é o que você disse que era um dia de vida, que era um dia que era um dia Obrigado. Rio Estudia